Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Nosso que é vencedor? Não é porque? Meu nome é o sujo, a bunda para mais. O que é esse seu rejeitamento? Meu amido é que nunca sei. Eu sou a minha vida. Eu sou a sua vida. Eu não sou a sua vida. Eu sou a minha vida. Eu sou a sua vida. Ei, eu sou a sua vida. Você vai viver bem bem. Ei, caramba. Quem me chamoui a sua vida. Vamos nos preparar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não.